E a semana da novela Nazaré estará imperdível. Félix vai ameaçar Nazaré. Pai de Nazaré chega à cidade e Nazaré vai ver Félix com a amante. Continue até o final desse vídeo e saiba os principais acontecimentos da novela Nazaré, dos dias 31 de maio a 4 de junho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E comente aqui embaixo sobre a novela. Nesta segunda-feira, 31 de maio, Nazaré encontra Glória e o filho presos e amarrados no restaurante. Heitor está com medo de ser descoberto. Bernardo questiona Félix sobre uma marca que ele tem no pescoço. Laura investiga o ataque ao restaurante de Glória. Nazaré e Bárbara discutem dentro da empresa. Duarte visita o túmulo de Antônio e encontra Nazaré no cemitério. Érica encontra Luiz pelado na praia. Luiz descobre que Érica doou dinheiro para ele e sua mãe. Pipo apanha novamente e Heitor defende o filho. Nazaré encontra a mãe caída no chão da cozinha e a socorre com a ajuda de Duarte. Tony sai da prisão e volta para casa. O médico diz a Nazaré que o tumor de sua mãe está aumentando. Duarte faz as pazes com Nazaré e dorme na casa dela. Nazaré pede ajuda financeira a Félix para pagar o tratamento de sua mãe. No mercado, Tony é hortilizado e foge. Verônica consegue teste de DNA e trama um plano. Na terça-feira, 1º de junho, Bárbara quer reunir a família para falar sobre a venda das terras. Félix e Verônica estão contentes com uma aproximação de Nazaré e Duarte. Félix quer internar Matilde em um asilo. Glória tem a casa invadida por vândalos. Gonçalo briga com o filho na cozinha. Érica faz uma festa na casa de campo, escondida dos pais. Luiz agradece a Érica pelo dinheiro e a beija durante a festa. Matilde aceita ir para o asilo. Joaquim chega a Portugal. Duarte vai visitar Nazaré e ela conta que terminou o namoro com Tony. Tony se esconde na casa de Nazaré. Cris pega dinheiro do caixa do hotel. Verônica sente falta de algumas joias. Cris tenta comprar drogas com Érica e Verônica o acusa do roubo das joias. Érica defende um amigo. Duarte pergunta para Nazaré se ela sabe do paradeiro de Tony. A delegada Laura conversa com Tony e o mantém escondido. Cris devolve o dinheiro ao caixa do hotel. Na quarta-feira, 2 de junho, Tony continua escondido na casa de Nazaré. Matilde encontra Tony escondido dentro de casa. Todos do asilo fazem uma visita para Matilde e a convidam para um baile. Bernardo confessa que pegou as joias e vendeu para ajudar a caravana. Duarte vai ao baile com Matilde e Nazaré. Verônica tira satisfação com Patrícia. Ela exige o dinheiro de volta. Duarte vê a bota de Tony no meio da sala de Nazaré e desconfia. Todos curtem a noite no baile. Duarte pega a chave da casa de Nazaré e descobre que Tony estava escondido. Enquanto isso, no baile, Joaquim observa Nazaré. Duarte briga com Tony. O playboy faz uma proposta para Tony o ajudar a encontrar o assassino de seu pai. Matilde passa mal no baile e é socorrida por Joaquim. Patrícia devolve o dinheiro a Verônica. Com a ajuda de Nazaré, Gloria faz um discurso no mercado e pede desculpas pelo filho. Tony retorna para casa e volta a trabalhar no mercado. Heitor chama Tony para conversar e Nazaré vê tudo. Ela tira satisfações com o namorado. Na quinta-feira, 3 de junho, Tony fala com Heitor e descobre que a conversa estava sendo gravada. Nazaré salva Tony de um ataque de Heitor e corre para chamar a polícia. Laura e Gonçalo estão atrapalhados no restaurante e os clientes reclamam. Bárbara convida Duarte para jantar, mas ele nega o convite e prefere ficar com a família. Nazaré foge e Heitor vai atrás. Félix encontra Nazaré na estrada e ela descobre que os dois estão juntos. Félix ameaça Nazaré e diz que tem imagens que podem ligar ela ao assassinato de Antônio. Heitor chega em casa nervoso e briga com Sofia. Verônica e Félix conversam sobre as ameaças que fizeram a Nazaré. Heitor mais uma vez vai ao mercado falar com Tony. Nazaré vai até a empresa para conversar com Duarte e a pedido de Félix, ela volta a trabalhar lá. Verônica ameaça Nazaré. No asilo, Floriano e Linda recebem os pertences que restauram do incêndio. Ismael vê e rouba uma aliança de ouro. Tony vai até a fábrica falar com Nazaré. Na sexta-feira, 4 de junho, Nazaré e Tony são pegos no flagra roubando ouro. Félix vê e libera os dois, mas ameaça Nazaré novamente. Bárbara conta para Duarte que viu Nazaré e Tony juntos na sala dele. Matilde volta para o asilo e Joaquim aparece para fazer uma visita. Ismael engole o anel e tem fortes dores de barriga. Tony pergunta para Nazaré por que Félix não os denunciou. Bárbara fala para Félix que vai convencer a mãe a vender as terras. Félix conta sobre o assalto para Verônica. O empresário oferece uma comissão pela venda das terras e Bárbara convence a mãe e o irmão a vendê-las. Bernardo está triste e Érica tenta animá-lo. Verônica sente muita falta da irmã. Félix pede para Nazaré dedurar Bárbara sobre a comissão. Nazaré conta sobre a comissão para Duarte. Joaquim conversa com Nazaré e a oferece um ombro amigo. A moça invade o escritório de Félix e quase é descoberta. Verônica encontra Gonçalo na boate. Félix vai ao encontro da amante e Nazaré ver tudo.